Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre dendrograma. Nós vamos saber o que é um dendrograma e vamos aprender como que a gente conseguiria fazer um dendrograma à mão. Isso vai facilitar muito a nossa compreensão de como que a gente interpreta o dendrograma, o que realmente é o dendrograma. Nós vamos aprender três algoritmos, o método do vizinho mais próximo, o vizinho mais distante e o método da ligação média, também conhecido como o PGM-A. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos com os colegas de vocês. Mas iniciando, o dendrograma nada mais é do que uma representação gráfica que tem o objetivo de resumir aquelas informações que nós temos em uma matriz de dissimilaridade. Então nas últimas aulas a gente aprendeu várias matrizes de dissimilaridade, como que a gente calcula e considerando se os nossos dados são quantitativos, se são qualitativos, se são dados mistos, dados binários, dados multicategóricos. Em cada um dos casos a gente ficou sabendo como que a gente estima as medidas de dissimilaridade. E nós vimos que a gente tem uma matriz muito grande, quanto maior o nosso número de indivíduos ou de tratamentos que a gente está avaliando, maior a nossa matriz de dissimilaridade, a interpretação dela é muito difícil. E o dendrograma, então, ele vem para facilitar essa interpretação. Então existem dendrogramas com diferentes formatos, tem esses circulares aqui, que são formatos bem legais, aqueles outros esquemas de árvore. Mas embora o formato deles mudem, o conceito, o entendimento entre eles, a forma como a qual nós vamos interpretar é a mesma. Então começando aqui, vamos falar sobre o método do vizinho mais próximo. O método do vizinho mais próximo também é conhecido como método da ligação simples. Dentro desse método, vamos lá, vamos considerar um caso onde nós temos aqui uma matriz de dissimilaridade obtida pelo método de Mahalanobis. Lembrando que a gente faz o dendrograma da mesma forma independente se é uma distância euclidiana, se é uma distância de Mahalanobis, se é um índice de jacate. O raciocínio é o mesmo independente de como for obtido a nossa matriz de dissimilaridade. Então vamos imaginar que a gente tem uma matriz onde nós estamos avaliando cinco indivíduos, ou falando genericamente, cinco tratamentos. E nós temos, então, a matriz de dissimilaridade. É muito legal vocês assistirem as últimas aulas, caso vocês não saibam o que é uma matriz de dissimilaridade, a gente já falou sobre isso. Mas a gente tem as distâncias entre os nossos genótipos, entre os nossos tratamentos, dois a dois. E para a gente resumir essas informações aqui, por exemplo, eu vejo que o mais próximo que tem aqui é o três e o quatro. A gente consegue ver que o mais distante, o mais diferente é o três e o quatro, como tem aqui, é 164.25 de distância. Nós vamos conseguir resumir essas informações de uma forma gráfica muito legal com o endograma. Então, numa matriz de dissimilaridade, nós temos as nossas distâncias. Diagonal principal é zero, porque a distância entre um indivíduo e ele mesmo é zero. E fora da diagonal principal, a gente tem a mesma coisa que a gente tem aqui do lado de baixo. Ou melhor, acima da diagonal principal tem a mesma coisa do lado de baixo, já que ela é uma matriz simétrica. Então, nós temos aqui um passo a passo com o qual a gente consegue obter o nosso endograma. Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente verificar quais são aqueles indivíduos ou tratamentos, dependendo da nome acertória que vocês for utilizar, que são os mais parecidos. Aquela que tem a menor distância, que no caso aqui, seria o nosso tratamento 4 com o tratamento 3, 14.30. Então, nós conseguimos fazer o nosso primeiro braço aqui, que vai nos indicar os tratamentos mais próximos, o 3 e o 4. Então, a gente tem aqui uma linha para o 3, uma linha para o 4, e aqui na vertical, a gente tem uma linha cujo seu valor vai ser essa distância aqui, 14.30. É o que a gente chama de ponto de fusão. Então, todas essas linhas que a gente tem aqui nessas verticais, a gente chama de ponto de fusão. Então, eu sei que o 3 e o 4, eles são muito parecidos, né? Vamos partir aqui para o passo 2. Nós vamos, então, unir o 3 e o 4 como sendo um único grupo só, para a gente obter uma outra matriz de dissimilaridade, que a gente vai chamar de atualização dessa matriz de dissimilaridade. Então, para a gente atualizar essa matriz de dissimilaridade, veja o que eu fiz. Eu vim aqui e coloquei os valores do nosso tratamento 1, do tratamento 2, o 3 e o 4, eu não coloquei. Está vendo? E, de mesma forma, nem do 3 nem do 4 eu não coloquei aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar esses valores dessa matriz. Como que a gente vai fazer isso? Bom, olha, a distância do nosso tratamento 3 em relação ao tratamento 1 e a distância do meu tratamento 4 em relação ao nosso tratamento 1. Então, nós temos aqui esses dois valores. Dentre esses dois valores, nós vamos escolher o menor, porque a gente está priorizando aqui o vizinho mais próximo. Então, o vizinho mais próximo aqui do 1, no caso, é o 3, que é a menor distância, 34.94. Então, eu substituo ela aqui. Da mesma forma, a distância desse grupo 3 e 4 em relação ao 2, nós vamos olhar, né? Quem que, entre o 3 e o 4, quem que é o vizinho mais próximo do 2, né? Seria o indivíduo 3, com a medida aqui, ó, de 84.87. Então, eu reescrevo aqui 84.87. E usando o mesmo raciocínio, se nós formos olhar aqui em relação ao 5, a gente vai ver que o mais próximo do 5 é o tratamento 3, né? Com o valor de 148.21. Então, eu vou colocar aqui o menor valor. Então, o vizinho mais próximo, a gente sempre vai olhar a menor medida na hora de fazer essa atualização. Então, nós conseguimos ter aqui nossa matriz atualizada. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer os tratamentos mais próximos. Se nós formos olhar aqui, o mais próximo que a gente tem, a menor medida, é entre o nosso 2 e o 5, né? Com 30.66. Então, o 1, o 1, né? E o 2. Então, o 2 e o 5, né? Vou ler tudo aqui. O 2 e o 5 são os mais próximos. Então, nós podemos formar aqui um grupo, né? Com 2 e com 5. Qual que é a distância que eu tenho entre o 2 e o 5? A distância é de 30.66. Então, a gente apenas escreveu ela aqui, ok? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar o 2 com o 5, né? E vamos atualizar essa matriz. Então, aqui eu juntei o 2 com o 5. Onde teria a linha com o valor 2 e a linha com o valor 5, eu deixei vazio, né? Repetir aqui o 3 e o 4 que a gente já tinha nessa matriz anterior. E agora nós vamos compor aqui os nossos valores. Para saber a distância do 1 em relação ao 2 e o 5, vamos olhar a menor distância, né? Então, aqui é o 2 e o 5 em relação ao 1. Se a gente for olhar a menor distância, foi o tratamento 2 com o 38.65. Agora, vamos olhar a menor distância entre esse grupo que nós temos aqui, que é o 3 e o 4. E os nossos tratamentos 2 e os tratamentos 5. Se a gente for olhar a menor distância, é o 48, ou melhor, 84.87. Então, eu repito ela aqui, né? Então, a gente tem aqui a nossa matriz atualizada. A partir dessa matriz atualizada, nós vamos olhar a menor distância. A menor distância que a gente tem aqui, agora, é entre o grupo 3 e o 4 e o genótipo 1, né? Com a medida de 34.94. Então, vamos colocar aqui no tendograma, né? Então, adicionei aqui o 1. O 1, ele está ligado, então, ao grupo 3 e o 4 com o ponto de fusão que vai ser de 34.94. Então, a gente tem aqui o nosso braço. Vamos atualizar aqui a nossa matriz. Então, tem o grupo 1, 3 e 4. Tem aqui o grupo 2 e 5. E nós vamos procurar qual é a distância que a gente vai pôr aqui. Então, nós temos aqui 1 em relação ao 2 e 5, deu 38.64. E o 1 e o 2 em relação ao grupo 3 e 4, deu 84.87. O menor valor é 38.65. Então, a gente sabe qual é o valor do ponto de fusão que nós vamos colocar aqui no nosso tendograma. 38.65. E aqui nós temos o nosso primeiro tendograma, né? Que a gente está aprendendo aqui no dia de hoje, que é o método do vizinho mais próximo, né? O algoritmo do vizinho mais próximo. Também conhecido, né? Como ligação simples. Então, nós conseguimos ver aqui, né? Que os tratamentos mais parecidos são o tratamento 3 e o 4, né? Depois deles, os mais parecidos são o 2 e o 5. Mais pra frente, nós vamos aprender como que a gente forma clusters, né? Considerando o nosso tendograma. A gente pode traçar uma linha, né? Aqui na vertical. E onde ela cortar o nosso tendograma, ela vai falar o número de grupos que a gente tem. Se eu passar uma linha mais ou menos nessa parte aqui, eu vou ter a formação de um grupo, dois grupos, três grupos, quatro grupos. Se eu passar o ponto de corte aqui no finalzinho, eu vou ter a formação de um, dois grupos, né? Se eu passar antes aqui, ó, o ponto de corte com o valor de 40, por exemplo, eu teria a formação de um único grupo, né? Então, a gente vai falar sobre pontos de corte, como que a gente estabelece esses pontos de corte mais pra frente. Tranquilo? Então, nessa aula, nós aprendemos o algoritmo aí do método do vizinho mais próximos. E na próxima aula, a gente vai aprender como que a gente consegue fazer isso pelo método do vizinho mais distante. E em uma outra aula, como que a gente consegue fazer pelo método PGNA. E depois nós vamos aprender como que a gente faz esses pontos, vamos aprender o que é correlação com a fenética, que são coisas muito importantes aí no estudo dos dendrogramas, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal e até a próxima aula.